A herói de volta aí com o volume 3, hein? Olha aí o volume 3, então aí, do grupo Robacene, então, DJ. GTM. Galera de Três Pontos aí, sul de Minas, hein? Mandando um abraço a Cristal e a Sandra aí, a Mara. A Sandra Mara, né? E os Cristalões, o Ligão. O Lourenço. Ponto seu kit, família, então. Segura o vandinho. 044, vai ser no Marcão. É o Marcão, o Sombra aí. Mandando um abraço a Cristal, Miguel, a Renata. E toda a família do GTM, Robacene, então. Segura, Cadu. 045, Miguel. É o Cadu Cinderela, hein? Morador da Prima Capixab, então, aí. Morador também da Partical dos Fogueiros, aí. Negócio de água limpa. Você não falou isso, não. KM 94, na 101, hein? Mandando um abraço a Cristal e a Pandora. Guerra de Índia, né, Miguel? Segura, Cadu. E o 047, é o nosso amigo Cabeça aí. Morador da capital do... Capital do Poço, hein? Mandando um abraço especial, hein? Olha só a Cristal e a... Fã de Elza. E toda a família do GTM, Robacene, Miguel. Segura, Cabeirinha. 048, aí. O chofé de quina. E a pavor nas madrugadas é ele, hein? Mandando um abraço a toda a família do GTM, então. Galera trocando a madrugada, então, DJ. 051, é o Michel Londer. Morador de Goiânia, hein? Goiânia, Goiás. UTR, bem, Miguel. É ontem 10 homens, olha o bom, viu? Negócio de 24, 29, azul, hein? Aí é 22 original, Carcule. E aí Cenezão GTM 2020, Tonto Aê. Música O meu chão, amém, tudo o que está aqui Se inscreva. 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 Coronel da Rota 262 aí, Mike Venturas, o Carlinho Zé da Rota 262 e para todos da família 22 e tal. E aquela proteção divina, hein? Se inscreva. Segura, Cardenal, o vereador. Só as exclusivo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Segura, é o... Se inscreva. Se inscreva. O... E o... E o Miguel, hein? O... E o... 0... E o... E o... O... E 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 o... Visual... O próprio original. E o Madruga, tá por aí? 016, hein? São Domingos da Prata e a Cid, amigão Mandando um abraço a Cristal e a Paloma, hein? Cristalóis, Ana Cecília O Domingos Benício E um abraço aí a todos os colaboradores Da Edevencer Transportes Seguro, Madruga DJ Wagner, o próprio original Vai esquentar, teia de brasileiro E o Tatuado, tá por aí? 01 do GTO, em unidade 18, amigão Amigos do Tatuado e Pauzera original, hein? O homem que roda por todo esse linde pelo Brasil O homem que fala assim, hein? Segue nós não que a pancada é foda, viu? Será, DJ? Aí o F22 original, segundo o Tatuado E o Misael Unidade 19, hein? Amigão, tá aí, amigão Na rodagem com cargueiro 17, 18 A Dona Louça, a Cristal e a Marília Nos Cristalões e o Caio A Elisa Segundo o Misael O homem do 17, 18 Come, girls I'm trying to get you this way Cenezão GTM 2020, hein? Grupo Roba Zenitão DJ O Bar Minas Gerais é assim de dar É o criticado, o homem que fala assim Fala comigo, miséria E o Caça Fantasma tá de volta na sítio, hein? Caça Fantasma O homem do predinho Ó o CDzão Roba Zenitão 2020, então é, galera Grupo GTM aí, tocando a madrugada, hein? Segundo o Shell 02 do CMH aí Conexão Máfia do Horário Mandando um abraço aí a toda a galera do CMH e GTM Então, seguro do Shell O homem que representa aí a Prima Rio, Zé Miguel Prima Rio de Janeiro Imagina-te Tu e Jorge Larina Segura, mineirinho O 01 do GE aí Os originais da 158, Miguel Mandando um abraço a todo o seu kit família aí Todo o GE O aí Os 22 GTM O Vicente Borracheiro ali, hein? Mike Venturas Pro próprio original aqui TKS do Mineirinho Galera de Tayandu Tayandu, Minas Gerais e a Cintida E o 33 Segura, baiana Ela que representa ali o GTM E as cristais do GBB, Miguel É a 02 do Grupo Barraco do Baguja, então A Dona Lua aí Aos cristalantes e o Cauã A Yasmin E um abraço a todos os agrupamentos GBB, GTM Um abraço a Bel Norte de Vaz e Quina Obrigado, baiana Quem gosta do balaia é ela, hein? Aprendeu com o bagulho E o ponte, ó 034, Miguel O homem das tangerinas Mojiguazú, São Paulo e a Cintida, hein? Segura, ponte, ó Um forte abraço da família 22, aí É o João de Deus do Mojiguazú, viu? Você não falou isso não, que é o homem do freio motor Conversa, ó, véi Fala pra esse, ponte Sai 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 Saiu Viu, Miquilo? Tá por aí, Suga, Miquilo? O talento de Mojiguazú, Miguel Na chaga alvorada, aí, hein? Quem qualifica as máquinas, aí Lá, velho Deu o talento aí na muriçoga do ponte, hein? O ponte ficou tão feliz, migão Dá uma carrada de tangerina pra ele Viu, agora deu bom Segura, Miquilo CDZão GTM 2020, tô aí Grupo tocando a madrugada, rouba a cena, então Segura mais um, então, aí DJ Poo Magno O próprio original Mais um exclusiva Veio alto e pão Aí agora Tocada do Binimbal Pra galera curtir, viu? Até a música com o Binimbal Nós faz por aqui, né? 22 Fique tranquilo DJ Poo O próprio original Seguiu Seninha Unidade 03 Segura Seninha O homem que foi no QTH do Criticado, hein? Comeu um churrasco, limigão Que a dona Denícia fez por ali, vai ver Você não falou que foi com picanha de gato Agora deu bom, viu? Só o Seninha levou 12 É o Seninha, o homem que fala assim Fala comigo, Urubua Vai, o abraço alemão Ele tá 04, Miguel Segundo do alemão Mandando abraço a Cristal e a Kellen Os Cristalantes e o Gabriel aí O Vinicius A Eloá e o Dudu, Miguel, hein? Quem faz fim é ele, viu? O reprodutor Isso que é igual o Cui, Miguel O dólar tá subindo em cima E o caracol ali É o Iena Segura que ela é do GT É o volume 3, então, aí CDzão 2020, então, DJ E o Léo Coringa E o Léo Coringa Segundo Léo Coringa Unidade 05, Miguel Gatuliano, Pioia, Cidão, hein? Mandando alô Um abraço a todos os GTM Rouba a cena aí O homem da tatuagem do DJ de quina no planeta Vai ver Segundo Léo Coringa GTM 2020 Rio 07 Segundo Daniel Carrati, Miguel Alta Escola Muriá, hein? É o Daniel Carrati, hein? O homem que o Mike Pituas qualificou ali, Miguel Costelista mais top da região ali Vai vendo Quem fez o palácio e o Bandeiro Foi nós na festa ali Vai vendo Segundo Daniel Altos com o Muriá Segundo mais um, então, aí Cezão 2020, volume 3, então, hein? Só por os olhos de mais, então, DJ Vamos nessa, então, aí Tem um drift agora, hein? É, eu Ó, o Seleção, então, aí Volume 3, Miguel Opa, cena aí, galera Do GTM, Miguel Grupo tocando a madrugada, então, aí E o Naruto Segundo Naruto Zero 9, hein? O Skrip Café, né? Mais integrante ali dos 22 também, Miguel O homem que realizou o sonho do Robocop, hein? 3x3, 3x3, pressão, Miguel Ali é tocha Mandando abraça a Cristal aí, a Lia Alves Cristalode e o O Gozinho aí, o Narutrim O Narudim, né? A Ana Beatriz aí O DJ aí, a chofer moral, Miguel Aí o criticado carimba, viu? Aí o criticado carimba o passaporte de quina Vai ver E o 10, tá por aí? Nosso amigo Zero Hora, Miguel Aí é de quina, hein? Aí é de quina do Grupo O GTM aí O chofer moral aí Do FH Negócio de Robocop na geladeira deitada De ouro é ele, viu, DJ? Segura o Zero Hora E o Onil do Zero Hora aí, Tubarão de ouro, Miguel Mandando abraço aí, a Cristal Meire Os Cristalões e o Lucas O Thiago, hein? O Oficina Minas Dizio, então, aí Viz quando o Rio Branco, Minas Gerais e a Cid, então, hein? Segura E o Nildão Só as exclusivas pra galera curtinha O alto e bom som, DJ É o criticado, o homem do gol, Fantasminha, né? Deu um gaspazinho e um gol, Fantasminha Agora deu de noite Tá sentadão 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 Tá sentadão